Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha Mais uma vez aqui no canal Loja Pé da Serra Hoje eu vou mostrar Pra você uma coisa inédita Nunca vi um negócio desse, cara Vamos lhe mostrar aqui Olha o tamanho da caranguejeira Comendo um sapo Comendo um sapo Cara, eu nunca vi um negócio desse Olha só Meu amigo Você é doido É sério, galera É comendo um sapo Olha aí, eu vou ficar bem perto Pra você ver o sapo aí embaixo Olha ele Tá bem pertinho aqui Olha aí a situação, cara Tu é doido Que bicha Bicha se garante Olha aí, ó O sapo tá dançou Deixa eu pegar um sapo desse tamanho Eu tenho essa plantinha aqui Que a mulher botou aqui Não achei ele mais de perto Pra você É sério mesmo Caramba Olha o tamanho da caranguejeira Que pegou o sapo Coitadinho do sapo Galera Só não vou atrapalhar Que isso é o custo da natureza Alguém pega alguém Alguém como alguém Olha só isso, véi Não brinque não, viu Só que ainda tá vivo Só que ainda tá vivo O olho dele lá perto Aqui de cima Pra você ver A gente tá próximo A gente tá ali perto A gente tá ali A gente tá ali A gente tá ali Pra você ver Caramba Meu amigo Que mulher dessa caranguejeira Fica com medo de se pela E se eu disser ela Que essa caranguejeira Tá comendo um sapo Ela revir o vídeo no canal Deixa tudo Limpa tudo Isso é pra quem mora em sítio, galera Deixa eu mostrar aqui Morando no sítio Aparecem as coisinhas Já Já apareceu Uma cascavel Aqui na frente de casa Aqui Tem umas jiboia Cobra verde Até cobra verde Fazendo sexo Já apareceu Sago Que a gente comeu Os nidos da sabiá Que pai aí nesse pé Tem que comer os nidos As guriatã Como a gente mora no sítio Aparece de tudo Mas eu sou sincero Eu nunca vi Uma caranguejeira dessa Comendo um sapo Comendo um sapo Caramba Olha só Meu amigo Canalzinho Loja Pé da Serra Cultura Vamos embora Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha o vídeo Meu amigo Tem esse no tamanho Tem esse malapa Valeu galera Dá aquele like Se quiser Ativa o sininho Compartilha o vídeo Nós vai ter mais vídeos Desse aqui Quem mora no sítio Deixa eu botar aqui Embaixo Pra você ver Olha aí Bem pertinho É isso aí Deixa eu mostrar Ver o que vocês Os potássion Que é tão Gris aí Então é isso aí galera Valeu Show de bola Deixa o like Se ativa o sininho Compartilha Tchau 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 Tchau